Olá pessoal, bom dia. Esta será considerada a primeira apresentação do Talk Show da Graça, em que me proponho apresentar temas culturais e sociais num futuro próximo, portanto nos próximos meses, pelo menos, e depois não sei se haverá variantes. Vou tentar, em primeiro lugar, extrair alguns temas que escrevi nos meus 10 livros que publiquei desde 2008 e que penso que serão de interesse do público em geral, até conseguir depois também colocar os livros em e-books, que serão mais acessíveis economicamente ao público. E por agora, então, vou continuar nesta cruzada de expandir e espalhar um pouquinho de cultura que aprendi através da minha vida escolar, das viagens que fiz em trabalho, e, portanto, aqui estou para, neste encontro, nos sentirmos calmamente a tratar de assuntos que nos derivam um pouco e nos fazem esquecer o período calamitoso que estamos a passar. e é nesse sentido que vos propunha. Então, penso que todas as semanas eu farei uma live ou duas, conforme o tempo disponível, porque tenho também a minha vida familiar, e sempre que possa, estarei aqui convosco. Mas, para me apresentar a mim própria, devo dizer que nasci em Lisboa, nasci na Rua dos Caminhos de Ferro, ali mesmo perto do Museu Militar, junto ao Estado-Maior do Exército, e da Estação de Santa Polónia, e do cais de embarque e da tracagem de vários navios de grande porte, que hoje ainda continuam a ser, mas de navios de turismo, com um porte ainda maior, e, portanto, foi nesse environment que me criei. Andei na escola primária, junto ao Panteão Nacional, naquela escola primária oficial, que hoje está transformada, penso, numa instituição de belas artes, também uma instituição cultural, que fazem exposições, e, portanto, é um centro de atração para os turistas. Depois fui para o Alício Maria Amália Vaz de Carvalho, situado junto ao Hotel Ritz, e, no último ano do liceu, estive ainda no colégio académico, para levantar médias, tirei, inclusive, um 19 latim, coisa que já não sei praticamente nada, já não sei nada do latim, só sei enunciar alguns verbos e conheço alguns pronomes. Depois do colégio académico, que pertenciou ao Liceu Filipe, fiz, efetivamente, o exame de admissão à faculdade, e tirei média de 14, e, portanto, depois prossegui com os meus estudos, mas sempre como trabalhadora estudante, porque entrei em germânicas e acabei a minha licenciatura em estudos anglo-americanos. Mas comecei a fazer rádio, comecei pela Rádio Universidade, pelos postos emissores de Lisboa, e, mais tarde, fiz um programa juvenil, que era produzido pelo João de Almeida, em que entraram figuras intelectuais conhecidas da nossa vida portuguesa, portuguesa, inclusive é o doutor já falecido e professor Lobo Antunes, alguns colegas de direito, e depois parti para a Alemanha, quatro meses, para Düsseldorf, para fazer trabalho, digamos que comunitário, e à noite ia estudar numa escola estadual alemã. Depois, quando regressei a Portugal, continuei os meus estudos e comecei a trabalhar na EG Telefunken, mais tarde trabalhei nos serviços médico-sociais, e fui-me formando, e depois de acabar a Faculdade de Letras, portanto, o curso que fiz na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mais tarde faria também um curso de mestrado na Universidade Católica, que é denominado Ciências da Informação, e, passados muito mais anos, estive em Coimbra acompanhando o meu filho nos estudos de Engenharia, ele formou-se em Engenharia do Ambiente, tenho outra filha formada em Engenharia de Eletrotecnia e Computadores, mas que se formou em Lisboa, mas quando eu estava em Coimbra, ainda frequentei a Universidade de Coimbra, e fiz uma cadeira muito interessante, que era a Geografia Política e do Desenvolvimento. E também tenho um certificado da Faculdade de Direito, que está ligado a um curso que eu fiz de Operações de Paz e de Ação Humanitária, em ligação com, portanto, o quartel, a Brigada de Intervenção, o quartel de Coimbra, e a Faculdade de Direito. E penso que me enganei há pouco quando disse que tinha frequentado a Faculdade de Direito para fazer Geografia. Não foi a Faculdade de Direito, era a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Portanto, tenho alguma experiência da vida social com o Nimbrincense e da vida universitária, que era muito gostosa, muito interessante, foi um período muito, muito saboroso que passei. primeiro como dona de casa, enquanto o meu filho se formava, e depois dele sair de casa e arranjar a sua vida conjugal, portanto, se orientar na vida, é que eu fiz, efetivamente, estes cursos, e mais alguns, que não vale a pena estar aqui a citar. E, portanto, depois, para além destas, digamos que, destes percursos curriculares, tenho vários outros, porque vivi na Madeira e também aí trabalhei e dei aulas e fiz alguns cursos de bastante interesse, que não tenho agora que estar a citar aqui, porque senão nunca mais acabávamos, como também fiz no Brasil, para além do trabalho diário em várias empresas multinacionais e também algumas brasileiras, também fiz cursos com muito interesse e frequentei a Faculdade da UERJ e a Faculdade Federal do Rio de Janeiro e, portanto, tenho, digamos que, alguma visão sobre várias atitudes, várias personalidades e não só em Portugal, como, portanto, nestes locais que estive mais ligada. depois, mais tarde, também estive no Zaire como diretor administrativo do Colégio Português de Quinchaz, ondei inglês do oitavo e do décimo ano, preparei o décimo segundo ano para que as alunas entrassem nos cursos em Lisboa e, depois, mais tarde, estive em Angola a dar aulas de secretariado às senhores secretárias da SON Angola e aos técnicos administrativos do Ministério do Petróleo. Portanto, levava três anos preparados do ensino aqui de Portugal, portanto, décimo, décimo primeiro e décimo segundo para que eles pudessem obter o certificado através do Ministério da Educação desses mesmos cursos. E, portanto, é tudo isto a nível, digamos que, só estudantil que vos estou a referir. Agora, a nível pessoal, digamos que, todos nós encerramos muitos mistérios, muito conhecimento humano, digamos que, um pouco filosófico, um pouco psicológico, e, portanto, é esta apresentadora que entrou na televisão em 1970 como locutora, no tempo em que também entrou a jornalista Maria Elisa, a escritora Ana Zanatti, o Clímaco, o António dos Santos e outros colegas que agora não me recordo, portanto, éramos um grupo de pessoas apostadas na cultura e eu depois, em vez de entrar logo para a locução, soube que havia uma vaga na produção e fiquei como produtora externa, mas só durante um ano, porque depois tinha uma filha ainda muito tenra idade e achava que ela teria mais vantagens se eu entrasse para os quadros da empresa, onde ganhava praticamente três vezes menos do que como produtora externa, porque tive um programa denominado feminino singular de que eu fazia a locução em off, quer dizer, não se via a minha imagem, ouvia só a minha voz e entretanto nesse período eu ainda tinha outro emprego numa empresa na Avenida António Augusto Aguiar, atravessava a cidade toda a correr três vezes por semana para entrar no estúdio e poder carregar no pedal porque antes carregava-se num pedal para que o microfone atuasse e começava a correr a imagem do meu programa e eu começava a fazer a locução em off e só se ouvia a minha voz. Portanto, são estes mistérios, estas curiosidades que queria portanto citar-vos e a partir de agora passarei então a falar de cultura e acho que os meus livros que têm sido bastante apreciados especialmente pelos senhores generais e coronéis do exército português porque tenho feito digamos que pesquisa sobre a guerra a guerra em geral mas muito particularmente a guerra a primeira guerra mundial e nesse período desenvolveu-se muito a cultura toda a tecnologia também se desenvolveu a indústria e portanto a nível cultural é um período riquíssimo de que eu gostaria de ir falando e vou citando textos dos meus livros porque acho que é material que tem interesse ser divulgado mas quando eu tiver a tecnologia adaptada aqui ao programa o Talk Show da Graça também gostaria de começar a fazer algumas entrevistas àqueles que quisessem participar estou a preparar portanto um contexto nesse sentido e portanto é tudo hoje a apresentação está feita a Graça Fernandes é conhecida já de alguns e para aqueles que não conhecem porque o programa sendo passado no Youtube acaba por ser mundialmente divulgado e dirijo-me muito também às comunidades de língua portuguesa Oxalá estejam também a seguir e ao Brasil onde tenho muita família da parte da minha mãe a quem todos adoro e portanto também daqui vai um grande abraço para essa minha família e para os meus amigos da África dos locais onde estive e portanto para os meus amigos daqui de Portugal e família também vai aquele abraço e então até à próxima live e muito muito boas festas e um bom ano 2021 com muita saúde esperando que esta pandemia desapareça e com agora a chegada das vacinas vamos debulando este mal que nos tem assaltado a alguns mesmo em particular e rezando para que a nós e aos nossos queridos amigos e familiares não não suceda mais nenhuma complicada situação e que a pandemia se afaste de Portugal rapidamente são os meus votos para 2021 muita saúde para todos um grande abraço desta apresentadora que é nova para vocês nem todos mas para alguns e espero agradar com o trabalho que vos vou apresentando um beijinho e um bom ano e aí Vamos lá.